Os corpos dos quatro policiais mortos num acidente na BR-364 em Cachoeira Alta, no sudoeste do estado, chegaram à Goiânia no começo da manhã desta quinta-feira. Eles foram preparados nessa funerária da Avenida T10, no Setor Bueno. Parte da pista foi fechada e o trânsito desviado para que colegas de fardas organizassem a saída do cortejo fúnebre. Na porta, várias equipes da Polícia Militar, motos do giro e quatro caminhões do corpo de bombeiros aguardavam a liberação dos corpos para o início das despedidas. O cortejo deixou a funerária no fim da manhã desta quinta-feira, com destino à Avenida 90, no Setor Sul, onde colegas de farda aguardavam para seguir o comboio até a Academia da Polícia Militar, no Setor Leste Universitário. O traslado foi num caminhão aberto dos bombeiros. Os quatro policiais estavam na viatura do CODE, quando aconteceu a batida entre carro e caminhão. As vítimas são subtenente Gleidson Rosalem Abib, primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, terceiro sargento Anderson Kimberle Dourado de Queiroz e o cabo Diego Silva de Freitas. Três militares morreram na hora e um foi levado com vida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, subtenente Gleidson Rosalem Abib ingressou em 2012 na PM. Sargento Lisiano José Ribeiro Júnior entrou em 2008. Sargento Anderson Kimberle Dourado de Queiroz era da turma de 2002. E o cabo Diego Silva de Freitas ingressou em 2016. Os corpos devem ser sepultados ainda nesta quinta-feira. Subtenente Gleidson num cemitério de Anápolis. Sargento Ribeiro em Turvânia. Sargento Dourado em Goiânia. E o cabo Freitas no Gama, Distrito Federal. Em redes sociais, os militares postavam a profissão deles com muito orgulho. Nesse vídeo, um militar filmou a última ação da PM, a apreensão de cigarros contrabandeados em Caçu. O sargento Ribeiro era casado e deixa a esposa e um filho. O subtenente Gleidson deixa a companheira e um filho de apenas seis meses. Não recebemos informações do estado civil dos outros dois policiais. A Polícia Civil deve investigar a dinâmica do acidente. A Polícia Civilw E aí Obrigado.